é super interessante gente esse bonequinho que anda no fio no copo é no prato que você tiver na sua casa eu ia botar ele para andar o dia inteiro por qual motivo ele estaria um sapato desse um sapato meio que inflável só se for para andar na água né não tem como não ia ter que equilibrar muito eu não sei gente quando você coloca a boia e o pé não afundar né deve ser para você ficar deitadinho assim na água é só pode e já pensou ver um negócio desse próximo montagem eu não dou conta não de montar negócio desse é super mega por difícil pecinha por pecinha mesmo negócio pode vir bullet certo instrução por instrução que tem que fazer eu não consigo fazer nada não gente eu fico pressionada olha que top que ficou esse bichinho eu queria já pronto para mim né pronto a propaganda do batom ali gente falando que a boca tá toda seca mas essa boca também falsa dá para perceber que é pó minha filha né e aí e aí